Be back boys, eu sou o PS Live, hoje eu vou jogar monotype de novo porque vocês adoram monotype Só que antes de começar o vídeo eu quero falar um pouco com vocês, se vocês não quiserem ouvir tudo bem, só adiantar o vídeo Eu não postei vídeo nesse sábado, mesmo eu tendo prometido no mês passado que eu ia postar vídeo todos os dias E eu não postei vídeo porque eu tava doente ou porque eu tava ocupado nem nada Eu basicamente não postei vídeo porque eu não estava muito com bom humor pra editar Eu tinha até 4 vídeos já gravados que provavelmente vocês vão ver eles durante a semana Mas eu não tava muito com boa vontade pra editar e eu vou ser bem sério com vocês É porque eu tô meio que saturado de ultrassom e ultralua e eu meio que já quero pensar no que eu vou fazer pra espada e escudo Pra vocês terem ideia do que eu tô planejando fazer Que eu já assisti no Facebook, mas nem todo mundo me segue no Facebook E eu tô tentando aprender a usar o editor Vegas, que é o Sony Vegas, ou Vegas, não sei se é certo E o motivo pelo qual eu tô tentando aprender a usar o Vegas é porque eu quero melhorar um pouquinho a edição dos meus vídeos Porque eu pretendo, não é garantido, mas é algo que eu vou tentar fazer Postar dois vídeos por dia, um de análise e um de gameplay, quando lançar a espada e escudo Que desde que eu comecei meu canal, eu queria muito, mas muito mesmo Fazer análise de pokémons e fazer análise de todos os pokémons, pelo menos o mais relevante e tal Mas eu sempre desisti no caminho porque é um trabalho enorme pra fazer E você ganha quase nada em retorno Então geralmente eu fazia duas análises e depois eu quitava Mas meu canal tá indo muito bem atualmente, tanto em engajamento quanto em AdSense E eu tô pensando em investir nisso de novo, ver se dá certo Se der certo, ok, se não der certo, pelo menos eu aprendi a usar um novo editor Então vai ser win-win na minha opinião Mas enfim, eu também queria contratar um editor pra me ajudar Porque só o dolinho não vai dar conta Mas ao mesmo tempo eu não ganho muito no YouTube, então não compensa E se eu tiver que tirar dinheiro fora do YouTube pra investir no canal Eu vou acabar tendo prejuízo, então yeah Mas enfim Anyway, só sei que eu vou usar a monotype fada hoje Porque eu vi no site da Pokémon oficial Não no site, mas no vídeo que foi recomendado pra mim Porque este mês é o mês do Mimikyo Então vamos fazer uma homenagem pro Mimikyo Mas não se esqueça que ele é bad Anyway Eu acho que o meu oponente vai começar com o Landros Porque o Landros é com o Silicilla Porque Diense é tão boa quanto a equipe do meu oponente E eu gostaria muito de colocar o Rockstar no O Landros também pode ser o Rockstar na equipe dele Tem que ter esse semente Vamos ver o que eu faço aqui O Landros vai ser tão boa Porque o Landros tem Slid Wave também Vai ser bem difícil lidar contra esse Landros Eu tenho que deparar Ice, entretanto, né Tenho que deparar Ice Então vamos começar com o Tapococo Contanto que esse Landros não seja Scarf We good E eu não acho que seja Scarf porque é o Rockstar na equipe dele Mas eu não acho que deparar Ice no Caltei Porque Koko é bad Mas eu vou clicar e deparar Ice no Caltei Porque aqui é Corinthians I believe in my cards Se ele for Scarf com Rocks, tipo, garo Eu não tenho o que dizer Eu não vou escaltar Scarf porque esse aqui é 100% Rocks da equipe dele Mas pode ser Scarf Rocks E ele é Scarf? Oh my god, are you serious? Ok I knew, I knew, I knew, I knew Mas ele é fine Vou entrar com a Diense Aproveitar e colocar meus bad boys em campo Como eu já falei, esse lance vai dar um trabalho enorme É ok, ele só bate com o Z de Wave de novo Ok E aqui eu vou entrar com a Clefic No... Primeiro a gente vai dar de fog aqui não Só dá toda a Wave vindo aí Pelo menos deixar ele mais alto em todos meus pokémon Se deixar ele dar fupada também Yup Por isso eu cliquei isso E aqui eu volto pra Diense E se a ideia de fog eu coloco Rocks no momento em campo Porque eu quero manter Rocks em campo Sempre que possível Ok Landris voltou Ele spamou o Z de Wave que me faz pensar que ele vai dar Earth Power dessa vez Então eu vou botar pro Bulo Mas talvez ele dê seu jump de novo, ainda não É as 50 e 50 Ok Deu o Earth Power Que é velho good pra nós E o lado bom que agora meu Bulo é mais rápido do que... O... 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 Ahn... Eu gasto pra o Z Double aqui Porque ele vai sempre ser pro Celis Velha em uma maneira eficiente Isso é bad Isso é bad gachos Isso é super bad Eu gasto pra o Z Double pro Z oggi Mario Porque eu tiro o item da Celis Velha em linha dele Ele entrou com o Thorn O que é um play super questionável Na minha opinião Porque eu poderia simplesmente ter dado swordview 진짜 nocloteado o Thorn dele Mas it's fine, vou voltar para a DM, pelo menos eu recupero um pouco do HP dela Ele felizmente conseguiu dar de fog de novo E aqui eu vou bater com o Moonblast porque eu não posso deixar esse lance ficar entrando toda hora em campo Eu tenho que começar a causar dano nele Infelizmente eu não consigo drop E aqui eu vou ir para a Clef, que torcei P1088 esta vez E North Power, North Earth Power E aqui eu vou entrar com Tapo Bulo E eu sou forçado a fazer double, dude Eu sou forçado a fazer double, é Lado ruim que ele entrou com a Celestila E eu vou sacada do Rox Eu não consigo passar a Celestila, eu já perdi para a Celestila e no A É, esse Landris arrebentou uma equipe super bonita, dude Holy cow Enfim, tentava fazer um milagre aqui com o Azumarill Vou dar a Zibeli Drump Porque infelizmente ele é melhor do que eu, esse é o Tonói Mas it's fine Esse eu dou Toxic aqui Eu vou proceder batendo com o Knock Off Vai dar Protect no A E eu dou o Knock Off de novo Eu não consigo mais passar a Celestila, eu já perdi esse jogo 100% Ok, vai simplesmente sacar o Tornadas e vai voltar com a Celestila de campo Olha, eu entro com... Com a Mantine Ok, não sei porque não entrou com a Celestila, deu Protect É o melhor play Mas, inlay Eu não consigo passar a Celestila, isso que importa Celestila ganhou aqui RIP Ele deu um Protect por no reason, na minha opinião Mas eu não consigo ver se esse jogo inlay Ok, ele só vai ficar fazendo o Thrashtalk Mas it's fine Ele tem um matchup Eu ainda errei sem a Redbutt, então... Ele lose completamente E... Ah, não tem muito ideia de eu continuar o jogo Péssimo matchup contra a Landrus E contra a Celestila também, já que perdi o Top Coco Eu podia ter escaltado o Landrus e o Scarf em turno 1 Mas, ao mesmo tempo, ele tinha Zodwave E eu não tinha Switch nenhum pra Zodwave Me kill perdendo... Ah, como se chama... Me kill perdendo... O desgaste dele seria Bad E os outros pokémons seriam nocauteados de 2 Hitkill Olha o Hitkill na maioria deles, né? Só a criança que acaba dando as Rips Mas, inlay Inlay Conversar com o Coco Aí conversou com o Scarf, ok? Eu fiquei com medo de conversar com o Drill, mas... Não conversou com o Drill E eu vou dar Taut em turno 1, porque eu creio que ele vai ficar pra colocar Rocks em campo, né? É Easy Reads E aqui eu vou dar Head of Power Ice Porque eu tenho zero motivos pra clicar Thunderbolt ainda aí Porque... Ele tem Sturring E é provavelmente ficou na minha cara por causa disso Eu não tenho um moment jump contra a Drill também, que é super nóis E eu meio que quero ficar na cara dele prejudicando que ele dá Iron Head Porque ele não perde nada no Iron Head Mas Coco simplesmente limpa a equipe dele Se eu me livrar desse Esco Drill E tipo... Olha pra... A minha resposta é o Celicino Eu preciso do Coco Vivo Mas não quero entrar com o Bulo Que aí ele recupera o HP de graça Eu vou entrar com a Clef, então? Porque ele não vai dar Earthquake Eu tô 100% seguro que ele não vai dar Earthquake Porque no tempo de dar Earthquake Eu tenho que dar o Bulo É, exato These Reads Ligaram, boys Ligaram E aqui... Eu só vou dar Spice Porque eu acho que ele tá alocado nisso, não? Yup E em seguida eu dou Reflect Eu acho que ele é Scarf, Drill Posso tá errado I don't know Ok E aqui eu vou proceder dando Light Screen E eu vou Setupar no Sakara Com o próximo Pokémon que entrar A não ser que Pokémon revele ser um bom jogo E você me dê Flinch Ah, eu não Setupo no Sakara Vai doer, eu não ganho com isso? Não, porque seu Scarf tá com o negócio intacto Então eu tenho 0% pra Setupar Eu só dê na cofre aqui Eu tenho 0% pra Setupar Mas ele vai flinchar até a morte do Enoe Porque ele é um bom player Não, ele não me flinchou até a morte Be good E aqui eu dou Aqua Jet e nocaute ele Ok Eu só não Setupei Porque ele tem Skyman full HP Eu ia perder meu Z-move à toa Então Por isso que eu não fiz isso E aqui eu vou proceder Entrando do Hardquake Que eu tapo o Coco Que eu acho que ele vai colocar Resid Eldad e Fog Um desses dois plays Aqui eu coloco o Resid em campo Eu vou bater direto com Taunt Que eu não creio que você tenha como me tocar Na verdade Não, até o Devote Melhor Play Até o Devote Melhor Play Ele já viu que eu tenho Taunt Vai dar Spikes não é aí Porque o moleque é bravo E aqui eu vou bater com... Ele deve ser Kustabe né Não, não é Kustabe Ok Podia ter dado Taunt de graça Mas não creio que esses Spikes Vai ser tão relevante assim Talvez seja Eu não não Enfim, infelizmente acabou Agora que eu pensei que eu sou tão fraco quanto a Caesar E se eu perder isso eu perco a Sericella Essa equipe tão bad contra a Sericella Mas enfim Monotype Eu tenho que ficar na Thunderbolt Torcer para um Critical Hit Ou para que ele se tupa e não bata direto Ok Ele se tupando é bom para mim Porque eu me kill da revenge A não ser que ele tenha Rush Mas daria Rush aqui também Que eu posso nocautear ele Eu não sei o qual esperto o oponente é Oh my god Se ele for um Gênero eu estou lascado Eu acho que posso hit me kill indo ai Me kill você tira 19% de um Caesar né Calc Se o me kill tirar 19% de um Caesar eu vou ficar tão triste E eu acho que dá uma tira Eu acho que dá uma tira Eu acho que dá uma tira Mega Caesar Limit kill Life of Warby Eu acho que eu sou Eu sou Adamant ou esse time? Eu sou Adamant 36 Ah Shadow Sneak Jesus Grabe-me que é tão horrível I'm serious Eu não posso perder esse aqui senão eu perco o Celesteira Ai meu Deus do céu Qual é a bolsa vida louca Eu vou só acaltear para o bolo aqui Se ele der Rush eu perdi o jogo 100% Se ele der Rush é o Gamer dele Ok Ele volta com Bullet Punch Eu deixei de recuperar um pouco de HP Mas ainda acho que Eu não calculei né Shadow Claw Se for Max Daphnis eu não acaltei Mas só aceito que o Miku é horrível assim Não nocautear Pelo menos se eu não der Rush eu tô de boa Ok Se eu der o Bullet Punch It's good Mesmo que eu nocautei Posso achar ele no próximo turno Já que eu sou mais rápido que ele Então We good Miku salvou o dia The bad Miku foi no nocaute ult Se ele entrou Eu não quero que ele ganhe o Bishibushi Mas ao mesmo tempo Eu não acho que Hardcoco seja Smart Boys a minha parte Então só vou sacar a cara do Shadow Claw Contanto que ele não seja Ele é ofensivo se ele ser Oh my god Eu tô mais indo aí Esse aqui é ofensivo se ele ser Porque o Miku não é powerful assim Até que nem o Bishibushi No ataque Não errei Miku causaria tanto dano E se ele ser defensiva Aqui o Dunderbolt Se ele for pro Hitler Se ele ficar no hit Qo Se ele ficar no hit Qo Então We good Eu protege aqui só pra recuperação de HP E Ok Se ele ser igual Então Então Eu acho que Contanto que o Bishibushi não seja Scarf Barra South Vest Eu ganho com a Dianci Eu ganho com a Dianci O melhor play é salvar o Coco ou não? Porque eu salvo o Coco dando o turn e saco a Azumarill entre a Dianci e 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 a Dianci. Se ele trope no Bisharp E ele for a South Vest Ele vai ganhar Defiant E eu vou perder o jogo Mas Eu vou jogar que nem todos os Youtubers E eu não vou pensar no melhor play Ou será que eu penso? Eu quero pensar no melhor play mas eu não quero no tempo Eu preciso ser um Youtuber profissional Mas tem gente que acha que é direto com alguém Vai dar ó Ou será que é? Ou vai É tão estúpido que eu estou tendo que pensar em relação a RNG Porque se eu dar drop no Bisharp E ele tacar Hit eu perco Com Earth Power Ou com o Moonblast E eu não vou dar muito sorte no Bisharp que idiota Ah meu deus como eu vou ser vida louca Eu vou dar U-turn e eu vou sacar Quem sabe ele não me localtei com o Zumburg Quem sabe ele dar do golpe tipo fogo Mas Ah Eu acho que eu perdi esse jogo Tipo eu sinto que eu perdi esse jogo Porque O Bisharp vai tacar Earth Power E eu vou dar drop nele E ele vai conseguir nocautear O Koko com o Sucker Punch mais um Mais dois, perdão Eu sinto que isso vai acontecer Ok, Bisharp não tocou Então não era só o Tiveste Eu tenho certeza Que se esse Bisharp só o Tiveste Eu daria drop nele E o Defiant iria ativar E eu nocautear e montar pro Koko Porque Eu conheço a rede de gente desse jogo Tonti Eu conheço a rede de gente desse jogo Mas no final A gente ganhou E levou os três pontos pra casa We good We good boys We safe Diense salvou o dia Chaves pra Diense, perdão aí Enfim Eu vou pausar até achar o deponente E... já volto We back boys Estão enfrentando o mono lutador Que na teoria eu tenho vantagem Mas na prática A gente sabe que não é bem assim Ah... Dude Ah, oh... Eu achei que ele ia falar Merda Com todos os pães a lado eu faço Mas enfim Eu quero começar com o Diense pra evitar Rox Mas se eu começar com o Diense pra evitar Rox Eu tenho que perder a minha Diense Porque provavelmente o Rox Dele é o Terrakion Que também foca o Sesh Pode ser o Komuo Mas eu acho que é o Terrakion Porque eu já vi esse aqui pra algum lugar Aham... Eu vou começar com o Coco da Taunt Relaxa, você tem como vencer ainda Eu meio que quero colocar Rox Rox em campo Mas pelo fato Que Rox quebra Sesh Porque Eu não preciso Ai tem que atacar uma hit sua Se eu não mais evoluir Terrak é pórfum Mas não é tanto assim Eu vou bater com um Blast Aqui direto Ele é o Rock Tomb Oh my god Ele fez o play correto Aliás, espera aí Eu tenho um Clear Body Oh my god, eu sou um gênio Sem querer querendo Eu fiz o play correto Oh my god Mas enfim Eu meio que quero colocar Rox em campo Só pra garantir que eu quebro Sesh E eu faço isso agora? Ou eu deixo pra fazer isso depois? Eu acho que eu vou fazer isso agora Porque em seguida vai entrar com o Kel Eu vou eliminar o Revenge que eu indo aí É, eu vou Mega Evoluir agora e colocar Rox É, e ele colocou Rox também Oh my god Eu brilhei muito com o Link Eu desde que precisava colocar Rox Eu podia ter clicado a Mount Storm e errada a hit Que eu ia colocar pra mim Mas enfim O motivo pelo qual eu não Mega Evolui É porque eu queria atacar uma hit E eu imaginei que esse T-Hack era Sesh Então eu não tinha motivo de eu Mega Evoluir e bater E o fato de ele ter dado Rock Tomba É porque ele queria diminuir minha Speed Pra me forçar a cair fora no próximo turno Amedrotando o Knockout Eu só não entendi porque ele colocou Rox em seguida Porque era óbvio que eu era Mega Evoluir de saber isso Mas enfim Minha action entrou Eu não preciso da minha adição mais nada E eu acho que é bom ficar pra ter certeza se ele é Scarf ou não Ele de fato é Scarf e isso é ótimo pra mim É porque Oh my god Miquel vai fazer alguma coisa Oh my god Oh my god Eu vivi pro Miquel fazer alguma coisa Yes Miquel Brilha garoto Infelizmente eu sou da Amante Então esse combo vai ser mais rápido que eu You bet Miquel Vai doer Vai lá Miquel Eu vou errar o primeiro pre-wolf Quer ver? Eu sinto isso Não acertei Obrigado Ah mano Se eu fosse Jolly Eu nunca teria 2 por 100% Mas felizmente eu sou da Amante E ele é da Amante porque tipo O Miquel não causa dano Então é A Keldão entrou E sem precisar bater golpe tipo água Eu só não sei se vai ser Scout ou Hydro Pump Eu acho que Scout não me nocauteia E eu meio que quero salvar você Porque eu me enchei a Scarf Então vamos ser smart boys Entrar aqui pra botar pro bolo Não dei Scout Não dei Scout Não dei Scout Não dei Scout Ice Wind Ahn Você prende 4 horas que tu vai botar pro bolo mesmo? Porque isso foi um prende tão Eu falo Falswipe Gaming Ahn Nope But I know By the way Shout out Falswipe Gaming É de longe dos melhores canais de pokémon que tem Infelizmente Ele é amigo de alguns Toxoplayers Mas enfim Pessoa da Runelite aqui Ahn Ele conseguiu a boa roll Ou ele emitrou o nome Keldil É um dos dois Eu não sei E eu só sei que Eu posso entrar aqui com o Tapu Coco e picar Thunderbolt Que é a resistência de Thunderbolt Do meu oponente ao Mundial do Palmeiras Que é velho good pra nós Ok O Keldil dele era Scarf Meu Coco perdeu Speed By the way Eu sabia que o Keldil era Scarf Eu imaginei que fosse Scarf Mas quando ele entrou com Scarf Eu achei que o Keldil não era Scarf Anyway Eu perdi meu raciocínio aqui O importante é que o Mimikio fez alguma coisa Mimikio entrou Eu acho que eu vou Clef Porque ele deve dar posição de jab Porque eu tenho um Mimikio Right Yup Easy Reads E aqui a gente coloca Spikes em campo Só para garantir que a gente vai vencer o jogo Não Eu acho que eu perco muito A clica dos Spikes Brimum entrou Ele não pode botar pra dormir O que é muito legal pra nós Eu só vou dar Thunder Wave Eu tive pra eles ficar mais lardos que o Mimikio Porque talvez isso seja relevante mais tarde E Dance O que é bom pra mim Porque o Mimikio agora vai dar Out Speed E... Aliás Isso aqui é relevante Quer dizer que o Mimikio vai dar Out Speed Oh my god Eu completamente esqueci como que eu falo E aqui eu só vou dar Reflect Pra garantir que Esse jogo vai ser 100% Eu nem preciso dar Light Spring Light Spring completamente relevante Ele deu Spore E... Yeah Eu só quero que você me não caltei doido Tipo Não faz diferença se eu tupar até amanhã Porque... Ah... Vou dar Light Spring só por dar Tipo... Whatever Porque... Mimikio dá Out Speed Tá certo que eu to assumindo Que o Mimikio vai acertar Hit Eu acho que não é muito Smart Boys na minha parte Nasceu o Sakakleff aqui Sakakleff spamando Reflect Vamos lá Brimum Me não caltei garoto Mili muito Corinthians Me não caltei Se... Se o Mimikio errar essa Hit É o que é tanto que eu trato Mas tipo... Mesmo que ele erre essa Hit Eu tenho a chance Eu vou poder ficar full para também Me não caltei agora Please Aliás, eu devia ter me calteado depois Porque eu... Poderia subir Reflect Não dei 5 Hits 4 Hits Quer dizer... Deu 4 Hits Mas... E good E good Então... 100% good Eu acredito nisso Vai lá Mimikio Só acerta Super Wolf Os restos você pode até errar Mas não erre esse Ok Mimikio We good Brilum Tagone E aqui... Independente de quem entrar Eu acho que eu venço o jogo Entrou Miential entretanto Ahm... O que que ele pode me bater aqui? Mimikio Mimikio tem peça de defesa física Então eu não vou arriscar errar o golpe Porque eu poderia bater com o Poison Jab E eu não queria que ele ficasse colocado com o Poison Jab E acabasse dando o T-Hit Kanami Que eu seria super bad Poderia perder o jogo E aqui entrou Galante E eu vou proceder com Shadow Snake Porque Galante Mega tem peça de defesa física também E provavelmente eu deixei ele na range do Aquajet Do meu... Oh my god! Pleiato Haha Fools Ahm... Entendeu? É só entrar com o Top Coco aqui Bater com o Thunderbolt E depois eu nocautei ele com o Aquajet Eu tenho certeza que eu tinha nocautei com o Aquajet Ahm... Depois do Thunderbolt Mas Thunderbolt já nocautei Mandar de ver para o oponente Eu fui... Good boys E eu vou fazer mais uma partida Não sei se eu vou fazer Até dar 30 minutos Porque... Como eu já falei Eu to meio saturado de ultrassar ultralua Mas... Pelo menos mais uma partida vocês vão ter aqui Independente de quem vencer ou não Então... Yeah É... Vou pausar até achar o teu oponente E já volto We back boys! Estão enfrentando o Mono Terra E esse cara está sendo o Landry de novo Oh my god Rip minha carreira O lado bom é que... Se só o Raul você topar com o Azumarill Eu venço esse cara Porque eu tenho como tocar o Seismitoad E eu acho que o Seismitoad é max speed não 218 speed Seismitoad não bate 218 Seismitoad não bate 218 Seismitoad não é tão lerdo assim Seismitoad não é tão lerdo assim Seismitoad é super lerdo Seismitoad Sem speed ele bate 184 Com speed 247 Mas... Ainda tem speed Se tiver Calter Team Esse lance vai ser Scarf Vai ser tão anodinho Cuidado Eu já estou pressentindo O perigo e o caos E ninguém agora vai me abedrotar Nice Mas... A questão é... Com a minha mente eu vou a mil lugares Vamos ver o que eu faço aqui Se eu começar com o Deance vai ser bom com o Evito Rockstar no 1 Mas se eu começar com o Landry É 50 e 50 Mas Deance não é tão útil sem esse matchup Ela bate forte Mas... Se ripaldo for speed death Antes eu estou lá escolhendo ele Começar com Deance Vai... Vai Corinthians Birei Deance Começou com o Diggers Bidol Ou você é 7 ou você é Scarf Então eu vou hard pro Bulo Se ele setupar a turno 1 vai ser tão bad pra mim E ele pode Porque ele pode praticar meu Bulo entrando Mas eu vou hard Bulo aqui Oh my god Ele é Scarf De Scarf Eu vou... Tipo... Eu vou escaltar o Scar dessa vez E o Scar vai setupar Eu sinto isso Eu sinto isso Mas... Whatever Eu estou traumatizado do Landry Não esqueci pra minha outra equipe Ah... Meu Deus Não... Vou pro Bulo Mesmo que eu perco o Bulo Eu tenho a Zumarill ainda Então... Relaxa Relaxa A Zumarill ainda consegue vencer o jogo A Zumarill vai brilhar muito com o Int Vai lá Zumarill Eu acredito em você E eu posso setupar tranquilamente qualquer coisa Se eu tiver com o Reflect em campo A não ser que tenha o Error Wind no Ripaldon Que me flinche com a Escadril Ah... Ou que tenha Tox no Sagittote Que pode fazer Tox Stall com o Protect Mas enfim Vou hard pro Bulo aqui Eu estou gravando Eu estou gravando aqui Vou hard pro Bulo aqui E Torcer pra ele bater com o PlaySafe Calma dude Você está na Ladder Na Ladder você clica super efetivo Você não predica Não faça o Play de me predicar Não seja agressivo Dude, eu sou o Batata Play Olha meus pontos Eu estou com 1.178 Eu sou claramente Batata Então... Aperte o Curve Quake Que eu não vou escaltar Scarf Eu sou o Batata Play Ou o Slate não joga a partida Então... Yeah... Alguém falou, by the way Que eu estou perto de Top 10 Em Monotype Mas Monotype é quase 2 mil pontos, né? Tipo... Eu não sei o que é perto pra pessoa que falou que eu estou perto Que eu... tipo... Eu estou com 1.000 pontos a menos de Top 10 Então... Yeah... 1.000 pontos não 100... Uau, a matemática está muito boa hoje Mas aí... Enfim... Dude, joga por favor Eu não tenho mais o que falar Dude Joga aí meu filho Calma ó... Você vai fazer meu vídeo ficar logo por No Reason Oh My God É esse... Esse povo que... Que bota a partida pra buscar no Fortnite Dude E vai jogar Pokémon Showdown E quando a partida está pronta O pessoal sai e esquece da partida Eu não gosto disso Eu nem sei como você joga Fortnite Então eu estou assumindo que é assim Eu acho que é assim Um dia eu vou jogar Fortnite Um dia Não sei se vai ser hoje Talvez não seja amanhã Mas um dia eu vou jogar Fortnite Parece um jogo divertido Mas... Anyway Are you serious Dude? Ele estava aqui o tempo todo Oh My God Eu amo esses players Cara Uau Ok... Obrigado por fazer perder meu tempo Dude Muito obrigado Ok... Essa vai ser a última Uma do fada contra uma do fada Uma do fada contra uma do fada Certo? Ele não vai começar com as minhas decisões Mas eu vou assumir que ele é Smart Boys Porque eu não deveria que eu estou na lada Quantos pontos eu tenho? Ele está quase com os meus pontos Que eu então ele vai ser Smart Boys Não vai? Porque se eu começar com o Dience E ele começar com... Com a Raposa É Free Rocks É Free Rocks contra a Clefk também É Free Rocks contra a Trojequiz Não é Free Rocks contra a Trojequiz Meryl, Coco e Bulu Então eu acho que vai começar com um desses 3 Se ele for Smart Boys Ou talvez ele ache que eu não vou começar com o Dience Porque ele acha que eu acho que ele vai começar com os outros 3 E começa com os 3 lá que não deve começar Porque... Enfim... Vocês entendem o que eu falei Vai começar com o Coco Ok... Começou com o Bulu O bom que vai dar para escatar essa Scarf não E não é Scarf Que o meu Terreno ativou primeiro Que é Good Boys para nós E eu vou dar U-Turn e cair fora daqui E entrar com a minha Clefk E começa a colocar Spikes em campo Ele deve ter defog nesses dois Mas eu tenho um play melhor Eu reparei que minha equipe também sabe passar Bulu Que é Very Good Enfim... Se eu entrar com a Clefk aqui Ele bateu com uma chifrada Causou 0 de dano que faz pensar que é Speed Defens Bulu E eu vou proceder aqui batendo com Spikes E se ele dançar... Oh my god... Ele tem substituto Devia ter dado... Devia ter dado... Devia ter dado La Technique Vai disparar mais Spikes aqui Eu tenho Reflection aí Tá certo que isso é meio que preocupante não Mas... Eu já fiz o play Então... We take those Eu tenho que perder dois Pokémon para lidar com isso Na verdade não que eu tenho um Mimikill Mimikill vai salvar o dia boys Ok... Deu Round Elite Causou 0 de dano Que é Good para nós Eu preciso do meu pulo para alguma coisa É bom contra o Tapo Coco Betink 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 Eu não quero perder a Klafic ainda, porque a Klafic pode ser tão anói contra a equipe dele Koko pode ser bom também, isso aqui pode sweepar se eu me livrar do tapo bulo Eu acho que eu propro bulo, tipo, Koko não vai ser ameaça não Famous last words Ia só dar as 20 points aqui que eu quero tirar os subs dele I'm serious dude, eu sou bad boy Holy cow Se ele for smart boy, você dar outros subs aqui Então meu play é dançar, certo? Calma, não seite estúpido É, ok, eu ainda vou recuperar a gente na idiota Ok, então aqui eu dou o Rein Elite, talvez eu saia da range da hit dele Aliás, eu não recupero a HP que eu vou te substituir, eu sou idiota Mas it's fine Eu vou ter que perder 2 points pra ele dar com isso, que é fenomenal Só vou entrar aqui com o Mimikio E eu preciso de damage at pull, então eu tenho que dançar We dance boys We dance We dance Ok, deu subs Mentir pelo qual deu subs, I don't know Só sei que eu dar aqui Shadow Clop pra quebrar os subs dele E... Ele deu disable Dude, are you serious que você quer perder seu bulo de graça? Eu quero... Eu quero tanto dar Old Sword Dance Mas... Serra o play roll foi porque é tão mad Mas eu dava só o Old Sword Dance, porque é o We dance É a frase do meu canal, então... We dance Please, Mimikio Ok, Mimikio salvou o vídeo Oh my god Eu vivi pra ver o Mimikio fazer alguma coisa de ultimo E o lado bom é que... Se o meu oponente decidir dar The Fog Ele perde outro Pokémon Na verdade não, que eu estou sem Shadow Claw Mas eu acho que Preyrol foi mais Shadowzinho que eu cautei ou não? Ah, ele bateu com o Fall Play Reap, Reap Weakle It's good It's good It's good Que eu posso entrar aqui com a... Com a Gloriosa Zumarill E nocautear meu garoto aqui com a Quagete Não acento o papo, que eu não quero levar um todo oito na cara, nem o Fall Play E eu estou com uma situação confortável agora Porque a gente está empatado nos Pokémons E eu estou com muito resistente em campo O lado ruim é que como eu falei O Tapu Koko vai ser annoying Vai ser super annoying Mas... Eu vou entrar com a Clef Que eu torcer pra eu tankar uma Hit Pra eu subir Light Screen Pra o Tapu Koko não ser mais a ameaça assim Ok, tanquei a Hit Vou dar Light Screen aqui Like a Balls E... Em seguida eu troco a Deance E basta a gente clicar o botão Porque não tem uma grande switch pra Deance E pode paralisar minha Deance ainda Com o Thunderbolt Então eu tenho que estar esperto em relação a isso Mas... Fora isso Ele não consegue fazer muita coisa com o tamanho de Deance Eu meio que quero colocar Rocks em campo Mas Rocks Com o tanto de Spikes que tem aqui Isso vai ser relevante para o 2G Kiss Então se eu mega evoluir e bater com... No... Eita Pocotan com o Moonblast E eu não quero o Darth Power Porque ele pode fazer o péssimo Play Tipo o 2G Kiss Esse cara está jogando bem Exceto o Play do Disable Que eu achei que foi estúpido Então me faz pensar que ele vai bater com o Thunderbolt Então me faz pensar que ele vai bater com o Thunderbolt Tapo... Coco Mega... Deance Moonblast 7.8 a 9.2 E... A só tivesse Coco Só é 7 no VGC Então a gente clica Moonblast aqui E deu Grass Notch Ok Eu não sei... Eu... As vezes eu elogio o player E depois eu começo a fazer um Splat de Batata Dude Grass Notch é mais fraco na Midance do Thunderbolt Você está no terreno com o Stab E a Dance não é tão gorda assim Ou Dfc 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 Dt Mega Dance Rapaz Dance é magrinha 27kg cara Uau Uou Espelta velho Vai ser modelo fitness Ah... O lado ruim que eu perco com esses números eu Porque eu não tenho definitivo pra passar ele Então tipo... E D8 você pode jogar aquele Batata que você ganhou o jogo aí Ah mas eu vou dar critical hit aqui Certo Dance? Eu tenho mais pro ataque Vai lá Dance Brilha no Corinthians Ah e deu A com a gente Ok we good We good We safe We safe Que agora está pro Coco limpa Nunca duvidei do Coco Na verdade que o Coco não limpa Porque vai acabar o terreno dele Mas eu posso dar o turn na NTI Se torcer que ela não seja Scarf E me dê Freezy Com o Blizzard Então we good Aqui é um app que ele tá pro Coco sweep Garum Será que é? Nem crítico me dá on hit aqui ó Ainda bem que ele não se tupou Ou... Ou ele não era Zibelidran Ou ele só chocou o jogo mesmo Enfim Nove caudas entrou O lado ruim que ele pode dar Aurora Veio Mas o melhor play daí o turn Coleto com Glorioso Azumarill Se dar Aurora Veio É o turn com o Freezy Dry Oh my god Oh my god Oh my god Ele tem Zipnose Ele é mais rápido que eu agora Uau Nice O meme é real É real Glorioso Oh my goodness Ok Reflect ainda tá ativado Eu tenho que dar meu Zip Break the Neck Blitz aqui Acorda esse Mario Vai lá garoto Vai lá garoto Please Mario Não me faz perder pro meme Oh my god Esse cara é super great I'm serious dude Se não tiver Freezy Dry Se não me nocautei Eu tô com o Reflect ainda Azumarill Please acorde Meu camarada Acorde Ah... Calma eu ia ter Freezy Dry I'm serious Eu fui minha miada Nice Parabéns se eu não me envolvi Oh my god GG doei Vamos dar GG na hora que eu tô te juntado Eu sou o maior GG quando eu ganho Enfim Espero que tenham curtindo a live Se curtindo o T-Live seu pra mais E até a próxima Foi